Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador, Uma Hora ou Uma Curadora, Uma Hora. Caso seja o primeiro vídeo de vocês assistindo aqui nesse canal, se trata de uma série de conversas, entrevistas com pessoas que trabalham com curadoria no Brasil inteiro, então são pessoas de diferentes regiões do país, diferentes gerações também e diferentes práticas e interesses nesse campo da curadoria em artes visuais. Então hoje a gente tem uma presença muito ilustre do lado da câmera, queria agradecer a presença dela aqui e mantendo essa tradição aqui do canal, queria pedir, por favor, para ela se apresentar para a gente. Obrigada, Rafa. A princípio eu agradeço demais pelo convite e sobretudo porque, assim, como a gente havia conversado um pouco antes, eu sei que o Nordeste, especialmente alguns estados, Alagoas é um deles, permanecem um pouco fora do circuito, então agradeço demais a chance de estar falando um pouquinho sobre o meu trabalho, a nossa cena aqui local. Olá, eu sou a Ana Carolina Sarmento Cavalcante de Gusmão, como todo mundo por aqui tem um sobrenome grande, essa coisa do Nordeste, o Brasil começou no Nordeste, mas fui criada há muito tempo em Belo Horizonte, mas desde 1988, sou daqui, nasci no centro, desde 88 moro permanentemente em Maceió, sou formada em arquitetura, tenho mestrado também em arquitetura na área de dinâmicas do espaço habitado, e desde a época da graduação já me interessava por artes visuais, através de duas pesquisas que realizei com a professora Célia Campos, que era de São Paulo, mas também passou uma época aqui no FAO e faleceu há pouco tempo, infelizmente, foi minha grande mentora e foi através dessas duas pesquisas, uma inicialmente sobre a visualidade alagoana, e a segunda especificamente trabalhando com crítica de arte, produção e publicação, que eu tive esse impulso maior, além da própria arquitetura, que tinha disciplinas ligadas à teoria, à história da arte, da arquitetura, urbanismo, que também dá essa visão mais macro, e que faz uma ponte bacana com outras linhas, sociologia, antropologia, mas foi com a Célia Campos que realmente veio o meu interesse, e antes de me formar eu também já estava me virando como professora, eu fui convidada a trabalhar como professora a princípio na escola de primeiro e segundo grau, em artes, o que foi muito bacana, porque eu digo assim, olha, se você ensina crianças e adolescentes, não terão adultos que você não consiga enfrentar, porque o desafio é enorme, mas são muito motivados, foi uma escola daqui que eu estudei, inclusive, a escola Monteiro Lobato, e depois eu fui, fiz concurso para o FAO, fui professora substituta, e aí substituta dura pouco, né? Aí comecei a trabalhar em faculdades particulares, trabalhei como professora de design gráfico, publicidade, mas agora trabalho somente na área, em uma universidade, no Sesmac, na área de História e Arte, e faço parte da extensão universitária, aonde coordeno uma galeria, que é a Galeria Sesmac de Arte Fernando Lopes. Então, mais sistematicamente, o meu trabalho vem sendo realizado como curadora, a partir do momento que eu assumi essa galeria, que foi inaugurada em 2010. Então, bom, é isso. Basicamente, não atuo como arquiteta, não sou da área de projeto, não me identifiquei com a área de projeto, mas trabalhei na área de cenografia, e atuo como, enfim, curadora e crítica de arte independente. Se é que dá para ser independente, né? É ótima pergunta, é ótima reflexão. Posso te chamar de Carol durante a entrevista ou não? Por favor, se me chamar de Ana, eu não vou me identificar, assim, não me composto, você tem que eleger um, assim, ninguém me chama de Ana. Carol, eu te agradeço, antes de qualquer coisa, pelo seu tempo, interesse, disponibilidade, e queria começar, como eu tenho feito todas as entrevistas do começo, de certa maneira, você já apontou aí. Queria que você contasse para mim, para quem está vendo, como é que você teve esse interesse pela arquitetura, o que que te fez ir por esse caminho da graduação em arquitetura. E também queria te perguntar sobre as suas experiências e relações com as artes visuais antes da graduação, antes desse encontro com a Célia Campos, né? Assim, como é que você tinha uma prática como artista na adolescência, tinha interesse já? Como é que foi essa passagem? Ok. Então, a princípio, a arquitetura, ela veio de uma maneira muito orgânica, muito natural, na minha existência, né? O meu avô, Antônio Messias de Gusmão, ele foi o primeiro arquiteto aqui de Alagoas. Ele estudou na UFRJ com o próprio Oscar Niemeyer. Então, assim, era uma coisa que, desde criança, eu via, né, na casa da minha avó, do meu avô, o escritório com a prancheta, a régua T, os esquadros. E eu sempre tive uma paixão, assim, por esse universo, né? De, sei lá, pensar um interior, pensar uma casa, pensar os espaços, né? Acho que a coisa mais, talvez, comum que aconteça entre as crianças é brincar de casinha, criar, né? Esconderijos, e isso foi se transferindo e quando chegou a época da decisão, pelo curso, foi muito natural, assim, a arquitetura. Talvez, se tivesse, não sei, design industrial era uma coisa que me interessava também. Belas artes, talvez não tanto quanto artes visuais, que eu faço uma distinção aí, né? Nos cursos que nós temos pelo país, belas artes talvez não tanto, mas se tivesse artes visuais, eu talvez tivesse um interesse maior. Mas, como ligado a essa, né, a questão mais criativa, só tinha arquitetura e eu já tinha essa tendência aí, pela admiração do trabalho do meu avô, eu fui naturalmente pela arquitetura, né? A segunda pergunta, Rafa, me desculpa, tinha a ver com isso também... Não, era como é que foi essa relação sua com as artes visuais? Ah, sim, com as artes. Na adolescência? Bom, eu confesso que eu sou uma privilegiada, sabe? Na minha família tem muita gente, né, assim, dos filhos da minha avó são muito. Então, assim, são vários professores, pelo menos duas, três, enfim, um designer, duas artistas plásticas, uma que mora aí no Rio de Janeiro, uma que mora aqui em Alagoas, uma que trabalha majoritariamente com pintura, mas a outra é ceramóloga. Então, a arte veio desde pequena, quando eu frequentaria, né, elas mexendo com esses materiais, com tinta, com pedrógrafo, com couro, com cerâmica, né? Então, veio, assim, pela linhagem da família mesmo e também da minha criação. Eu não falo tanto em Maceió, né? Em Maceió, minha mãe já tinha o costume, quando era muito pequena, antes de irmos para BH, nessa vivência do processo do mestrado dela, de irmos a livrarias, então, a literatura sempre esteve muito presente na minha vida, o cinema também, né? Mas, em Minas, muitas exposições, o Palácio das Artes, lá perto do Parque Municipal, né? Há cidades históricas, muito cinema, muito teatro, muita cultura de rua. Então, a vivência em Minas Gerais, em Belô, pelo menos, também foi muito positiva, né? Até porque, infelizmente, isso tem melhorado, mas em Maceió, certamente, se eu tivesse vindo nessa época que foi, assim, a década de 80, eu não teria tido tantas chances de ter tantos aportes com a cultura, até por conta da questão da ausência mesmo de equipamentos culturais na cidade, nesse período. Há cinemas, há teatro e tudo mais, né? Existia, existia, mas, enfim, não tão notoriamente quanto em Belo Horizonte. Então, é por aí que eu fui. Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre, então, esse momento, porque, assim, tem uma coisa que me chama a atenção na sua trajetória, uma coisa que eu acho que é muito particular, que é essa relação, claro, você foi estudar arquitetura na Federal do Alagoas, você teve esse contato com a Célia Campos, professora de História da Arte, e você, muito jovem, fez parte, até me mandou as fotos, os relatórios que você encontrou da iniciação científica poeta. Só que aí, assim, o que eu achei muito curioso é, mais do que uma iniciação científica sobre arte em Alagoas ou sobre crítica de arte, queria que você relatasse um pouco pra quem tá vendo, você teve essa experiência de escrever crítica e publicar, enquanto aluna de graduação, no jornal Tribuna de Alagoas, né? E você me mandou uma escrita até, uma até era sobre um beijo e sobre a coisa da censura nas artes visuais. Então, eu queria que você contasse, assim, como é que foi pra você, claro, primeiro, como é que foi conhecer a Célia, né? Como você falou, infelizmente faleceu esse ano, até eu te falei que comprei, né, esse livro dela, que é um dos poucos livros que faz uma espécie de um apanhado, né, da história da arte, história da pintura, que, no caso, em Alagoas. Como é que foi travar esse contato com ela e como que foi a experiência de já escrever tão jovem num espaço público, né, como de um jornal? Vamos lá, então. Olha, a experiência, a princípio, conhecer a Célia Campos foi algo muito forte, né? Ela era a nossa professora de história da arte, na verdade. Durante alguns anos ela foi professora, né? Então, a gente passava anos tendo aula com a Célia. A Célia era uma professora, assim, super prolífica, né, densa, transparência, escoletria pequena, muita informação. Então, ela me encantou logo de início. E, apesar da personalidade, assim, muito exigente, eu era também muito perfeccionista. Primeira entrevista, e aí foi meio que, assim, nos juntamos, eu e duas colegas, a Arcana Kelly, que agora está em Campinas, e que também agora é professora da Federal. Fomos até ela e pedimos, com o projeto mais ou menos traçado na cabeça, para fazermos um grupiza, né? E aí foi esse primeiro momento que eu falei, onde a gente começou a conhecer um pouco dessa história, de como se criou uma visualidade na Lagoas, que é um estado muito novo, né? Se a gente pensar que a Lagoas só se separou definitivamente de Pernambu 1917 e depois, né, Brasil, 1889, Maceió, especificamente, é muito recente. Então, antigar isso com ela, porque era também o trabalho de doutorado dela, foi uma grande ajuda, né? Um grande ato de amor da parte dela dividir esse conhecimento. E a questão da crítica foi mais na segunda fase mesmo da pesquisa, aonde ela disse, olha, agora tem exposição, a gente vai a todas, todas que tiveram a gente vai e um dos objetivos da pesquisa era produzir texto sobre as obras, enfim, sobre o design espográfico, né? Sobre, enfim, a relação do que o artista disse com o que ele expôs. Escrever sobre arte é um desafio, né? Porque é muito difícil você interpretar ou você dizer o que uma obra quer dizer sem, às vezes, ter o domínio do conceito de uma amostra, sem conhecer o curador e, digamos, diga-se de passagem, nem todas as exposições tinham curadores, eram muito poucos, muito, né? Conta-se na palma de uma mão. Então, foi um desafio muito grande. E outra coisa aí é que realmente o bicho pegava, porque nós não tínhamos, e isso fica bem claro nos relatórios, enfim, e eu reafirmo isso categoricamente, doa quem doer, né? Na época e até hoje, nas publicações impressas, inclusive televisão, né? Nas reportagens televisivas, não temos nenhum tipo de programa ou de coluna de crítica de arte voltado à crítica cultural, né? Por exemplo, você pega um caderno B, que é tipicamente o caderno da cultura, e você pode ver, amanhã vai ter um show do Caetano lá em, sei lá, no Rio de Janeiro, enquanto as programações daqui passavam batidas e, quando eram apresentadas, eram apresentadas a um nível muito de, assim, muito elogioso, né? Isso não é crítica. enfrentar a problemática do conceito, da técnica, que seja necessário para que você possa, inclusive, fazer da cena cultural local um processo paulatino de crescimento qualitativo, quantitativo, para que você estabeleça, inclusive, possibilidades de um mercado de arte, porque a gente sabe que, sem crítica, não existe mercado, né? Então, é um mal que nós enfrentamos com a sistemática, mas que foi muito difícil, porque a gente levava para a pedrada de todos, né? E a gente publicava, botava nome de artista, botava nome de curador, botava nome de espaço, sabe? Falava mal da luz, do design espográfico, mas foi um excelente exercício, porque, pouco a pouco, a gente começou a ganhar traquejo, os textos começaram, mas depois a gente foi começando, né? Lá nos sinônimos, nos eufemismos da vida, a saber dizer várias ideias de maneira mais profissional, batendo duro, no sentido, assim, de explicando o pensamento. Eu acho que a crítica de arte é sempre um pensamento muito próprio, muito subjetivo, e fazendo isso com um pouco mais de cautela, mais talento, mais embasamento, mas foi muito bacana. Essa do Beijo foi, assim, nossa, foi uma exposição que foi no shopping center, imagine, né? E aí, eu fui um dia, shopping center, exposição, bom, vou dizer, não vou dizer muito sobre isso, mas muito bem. Chega lá, tem uma amostra, e você passa, 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 paisagem, caju, coqueiro, e aí, um beijo, uou, tecnicamente perfeito, de dois homens, sabe? Muito bonito, assim, Era, enfim, né? Se fosse ser cartão postal, era novela, né? Eram dois homens, um pastel seco maravilhoso, e aí, a gente, eu acho que eu fui sozinha e chamei as minhas colegas de pesquisa pra irem depois, ou vice-versa, e quando a gente foi, acho que dois ou três dias depois, não tava mais a obra, porque ela foi censurada. Então, assim, isso me deixou muito indignada na época. Eu não era, assim, tão politizada, eu era, enfim, um estudante ainda, com poucos embates de vida, a gente sabe que as coisas, né? Se tornaram mais acirradas de um certo tempo pra cá. Então, foi um momento de indignação muito grande, a respeito do que é a censura, do que são os controles dentro de uma categoria que é a da produção artística, aonde isso é muito sério, né? Se a gente tem, por exemplo, uma figura como Coubert, que no século XIX faz aquela grande obra, Criação do Mundo, né? Lá com a vagina da mulher exposta, em pleno século XX, não poder ver um beijo entre dois homens num shopping center, era, pra mim, foi, assim, um soco na cara, foi um soco na cara, mas que me abriu portas, no sentido, assim, pra ser mais dura ainda, e exigir dos artistas que, inclusive, eles se posicionassem. Daí a importância do conceito, do curador, Dessa coisa profissional mesmo que faltava tanto em Maceió na época em que eu fiz a pesquisa, né? Um curador que defenda seus artistas, que defenda seus conceitos e não somente uma instituição que junte obras e chamem isso de, sei lá, mostra, exposição, exibição, né? Foi um glimpse na época. E como é que foi a reação das pessoas a esse texto e outros textos? Claro, você falava, era uma muita pedrada, né? Mas como é que eram essas pedradas? Porque era um momento da história ainda que você não tinha Instagram, não tinha Facebook, você não tinha smartphone ainda, né? E graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso, porque eu só ficava sabendo, né? E assim, Maceió é muito pequena, então você acaba encontrando com as pessoas na esquina, de repente você descobre que é parente, aquele artista que você estava falando aquilo ali é seu parente de terceiro grau, né? Primo com primo. Então, as pessoas chegavam e diziam, por que você falou aquilo de fulano? Fulano não é tão legal? E assim, esse é que é o problema, as pessoas começavam a levar para o nível pessoal, né? E não para um nível onde nós estávamos pretendendo chegar, que era realmente a intenção de estabelecer uma crítica de arte embasada, né? Então, era realmente assim, desconfortável encontrar com certas pessoas na rua, visto que, graças a Deus, não existiam redes sociais. Mas aí a gente começou a fazer grupo... É, né? Imagina! Eu teria sido excluída, banida. Mas aí a gente começou a fazer reuniões com artistas, montamos um grupo de interação, também era muito difícil, porque a gente exigia algumas posturas e eles não sabiam. Quer dizer, todo mundo ainda engatinhando, né? Então, foi difícil, foi difícil, mas acho que estamos indo bem, até porque, justamente, através das redes sociais, através da internet, sobretudo, esses artistas têm se aberto a uma pluralidade, a uma diversidade. É impossível, né? Você ficar centrado muito no universo particular, enquanto o mundo rodopia, né? Eu acho que, eu não sei se foi o Moacir dos Anjos numa palestra dele ou numa fala dele, eu não sei se foi o Moacir, bom, mas, bom, vou ficar devendo quem foi, mas que fala assim, olha, se Mondrian, né, tivesse optado por pintar as paisagens holandesas, a vaquinha holandesa, sapatinho holandês, moinho holandês, ele nunca seria Mondrian. Então, provocaram um certo desforto, no caso dele, o contato com outras correntes, com outras pessoas, com outros universos que o tiraram daquela cena muito, né, formatada do que a gente pensa que é Holanda, foi justamente quando o Mondrian se transformou em Mondrian. Então, a gente estava nessa tentativa de estímulo, de perturbação, de desconforto, tentando causar isso para que uma revolução fosse feita, né, era preciso remover a cena, revolucionar a cena, mexer na cena, mostrar que a arte não é somente aquilo que agrada aos olhos, uma coisa tão óbvia para nós que estudamos arte contemporânea, né, não é só a retina que precisa ser agradada na arte contemporânea, e a arte contemporânea não significa necessariamente aquilo que é feito no agora, a arte contemporânea ela tem, de certa forma, uma pauta, né, estabelecida ali a partir da década de 50, 60, quando nós temos um posicionamento muito mais conceitual, onde o artista estabelece um posicionamento crítico, então, era para nós uma construção e para eles uma desconstrução. Foi bom. É, não, e é bom porque de certa maneira aconteceu isso e você seguiu trabalhando com artes visuais, não te traumatizou, digamos assim, parece, pelo que você relata, que mais te informou e te preparou do que te traumatizou. Daí, eu queria fazer uma pergunta... Hã? Fala, fala. Eu só ia dizer que eu sou muito tinhosa, eu não largo o osso. Mas daí, eu queria fazer uma pergunta que vem um pouco disso que você comentou e do seu pibique, e acho que tem a ver um pouco com a sua trajetória como um todo, que essa pergunta sobre o que poderia ser essa identidade lagoana, entre aspas, porque está na sua pesquisa ali e, de certa maneira, já trazendo um outro elemento da sua biografia, está também na sua pesquisa de mestrado, que eu pude dar uma olhada, que foi uma dissertação sobre a ideia de paisagem, sobre a construção de uma paisagem pela pintura, pela cultura visual, que se associa a uma certa alagoanidade, assim, ao estado de alagoas e aos alagoanos. Eu queria que você comentasse um pouco, assim, o que é pra você essa identidade lagoana ou o que não é, ou se ela é uma ficção, não sei, e como é que isso apareceu no seu mestrado, um pouco? Então, a questão da alagoanidade, né, ela é uma problemática muito cara a todos os historiadores locais, né, Gieg Júnior, Sábia de Almeida, Dirceu Lindoso, Douglas Aprato, são alguns dos nomes, assim, mais antigos, Fernandes Lima, né, que vem rondando como um fantasma a nossa história, né, o que é ser alagoano? como eu falei, é muito, é muito difícil a gente perceber como um Estado tão jovem, quais são as demarcações essenciais, se é que poderíamos dizer isso, não sei nem se essa palavra é bacana, mas quais seriam as principais demarcações que nos fazem perceber de certa forma que nós somos diferentes, não iguais, né, não é mais uma questão, não é nem tanto uma questão de ser igual a nós mesmos, mas diferentes do que nós somos, né, por exemplo, em que Alagoas é diferente de Sergipe, em que Alagoas é diferente de Pernambuco, em que Alagoas é diferente da Bahia, Bahia é todo mundo, se você perguntar para um baiano, né, o que é ser baiano, ele vai dar milhões de conceitos, é gostar de acarajé, né, enfim, é ter a cultura afro como sendo uma base muito bem calcada, muito bem, muito notória na sua formação, mas para nós é muito difícil, né, até porque, por exemplo, nossas raízes indígenas, se nós pudéssemos pegar lá do começo, né, lá atrás, os caipés foram dizimados, né, porque aqui se teve a Guerra Santa, foi na região de Alagoas, enquanto ela ainda era parte da capitania de Pernambuco, que teve-se lá a história que dizia que não é verdade, onde tivemos o primeiro bispo do Brasil devorado, você sabe dessa história, né, bispo sardinha, então, aí, então, criou-se essa liberdade para se instituir uma Guerra Santa, onde os caipés foram dizimados, então, muito pouco dessa cultura chega para nós, então, assim, nossas matrizes indígenas, elas existem, Palmeira dos Índios, com os chocó, né, as raízes africanas existem, nós temos ali União dos Palmares, mas, muito mais do que isso, nós ainda estamos em construção, né, não existe uma grande diferença notória no sentido, por exemplo, das raízes de um nordestino como o outro qualquer, né, mesmo clima, mesmo tipo de paisagem, e aí foi quando eu cheguei na paisagem, sabe, a paisagem em Alagoas, em Maceió, especificamente, ela é uma identidade, ela é uma identidade, supostamente, e isso não sou eu que falo, há dados, há pesquisas que Maceió é um dos melhores roteiros, mais bonitos, etc, e isso me deixou assim, mas será que é essa identidade, será que ela é um dado natural, ou será que ela, é essa valoração da paisagem como sendo algo identitário, né, se você for comprar um cartão postal, por exemplo, de Alagoas, você vai ver Maceió, a praia, né, ou você vai ver o Rio São Francisco, ali dos cânions, muito pouco das lagoas em si, porque as lagoas, elas, pelo menos a Mundau, que fica em Maceió, ela tem, ela é ocupada por populações, no geral, de baixa renda, então ela não se transformou num polo turístico, né, enfim, é uma parte apagada da nossa paisagem, então você tem uma ligação muito forte com a praia, mas aí veio a pergunta, e essa pergunta se tornou a discussão que eu coloquei, né, ao longo da minha dissertação, será que você ter uma paisagem como identidade é realmente, de fato, uma identidade? Porque identidade são construções históricas, né, e aí eu lanço essa pergunta para a paisagem, a paisagem que nos representa como identidade também não é fruto de um processamento histórico, né, porque a praia, ela praticamente era inexistente no sentido assim, da representação, da valorização, né, da ocupação urbana, o que nós temos a princípio são as matas, são as matas que vão dizer, inclusive, narrativas que falam sobre a qualidade das matas, ao sul das Alagoas, ao sul, desculpe, ao sul da Capitania de Pernambuco, então já se começa a ter, por isso daí, a importância que eu insiro no título da dissertação, de não só se ver imagens, porque inclusive a gente não tinha imagens produzidas, né, nem fotografia, nem pinturas, muito bem, temos alguma coisa de France Post, talvez, mas muito pouco, e mostrando o que? Engenho, floresta, né, nós não temos uma visualidade ou identidade que a princípio se liga ao mar, e isso foi pra mim também um glimpse, uma descoberta, né, de onde vem essa identidade tão marinha, tão aquática, pra onde se olha, se vê água e quem vê de fora, pelos cartões postais, pelas reportagens televisivas, pensa, né, deve achar que Alagoas é uma ilha, que Alagoas é Maceió e que Maceió é uma ilha, e isso não é verdade, porque a princípio são as matas, as chamadas matas incultas, né, porque dominadas pelos quilombos, pelos índios, né, pelos escravos fugidios, e somente depois, quando Maceió se separa, quando Maceió fica, se torna capital no lugar de Marechal de Odório, que fica à beira Laguná, né, que nós vamos ter essa valorização da paisagem marinha, então, foi uma narrativa que, de certa forma, para mim, foi importante a construção dessa narrativa, a descoberta de vários documentos, aonde se vê que, dentro dessa construção da identidade, a praia é uma novidade, né, a novidade veio dar a praia, veio dar na praia, quando Maceió passa a ser capital e aí tem essa importância do porto, quando ela se, né, se consubstancia como um polo econômico, como um polo, aonde as coisas chegavam, do qual elas saíam, então, é a partir daí que se tem uma visualidade que é Jaguá, que é um bairro histórico, isso só na década de 80, é que nós vamos ter isso vindo aqui para esse lugar, para Ponta Verde, Jatiuca, Pajussara, por conta justamente da questão dos hotéis, é quando Maceió ganha sua face turística, né, já que o salgema, quer dizer, a questão do petróleo, né, não deu certo, e nós vamos ter essa outra virada de página, aonde nós temos até hoje a nossa economia basicamente aí lidando, né, trabalhando entre essas duas pontas, a cana-de-açúcar, que é muito forte, muito presente, inegavelmente presente nos costumes, nas formas econômicas, econômicas, nos tratos sociais, isso é muito louco, né, porque nós ainda mantemos, de certa forma, uma hierarquia que, bom, transmutada, né, diferentes proporções, ainda mantém, de certa forma, um estilo casa grande, sem zala, né, enfim, mas a praia é algo novo, e foi justamente onde eu parei. nessas primeiras representações, né, que vão realmente identificar a condição marinha como sendo algo nosso. Isso me perturba um pouco, sabe, porque é quase como se a parte construída, e aí vem a arquiteta e a urbanista falando, a parte construída é lidida, né, não existe, as pessoas não existem. Eu finalizo a minha dissertação com a junção ou a conversa ou o diálogo entre duas figuras, que é o pintor José Paulino e o Otávio Brandão, que foi o primeiro grande naturalista, assim, né, e onde ele vai fazer uma descrição bem, digamos assim, racional, mas muito emotiva das lagoas, dos canais, né, então, ambos, tanto o naturalista quanto o pintor vão elidir por completo a paisagem construída. então, isso é um trauma, né, muito grande. Eu acredito que seja um trauma. Se você evita, se você não olha para o lado de dentro, é sinal que você tem algum problema ali. Então, eu acredito que a nossa identidade ainda esteja num processo muito forte de descobrimento, de construção ou desconstrução, porque a cidade ainda não se fez presente e a arte acompanha isso, né, tanto que grande parte dos artistas, assim, eu ainda não fiz essa pesquisa, tá, tô dizendo assim por alto, se a gente pegar, assim, o que mais se coloca para fora, o que se vende, o que se vê, o que se admira, é justamente o mar, são as praias, é o coqueiro, é a fruta, né, é sempre uma natureza, é sempre uma natureza, a nossa identidade é uma natureza naturante, ela não é construída, você, né, a gente tem um certo patrimônio arquitetônico, mas absolutamente, bom, alguém vai me xingar por isso por aqui, viu, olha, te digo, é muito esquecido, né, patrimônio da arquitetura moderna, então, meu Deus, abandonado às traças e a parte neoclássica, de certa forma, um pouco mais preservada, mas, assim, estática, né, ela não faz diferença, ela está lá como um enfeite, as pessoas não trazem isso como um dado para as suas vidas no sentido da problematização dentro do campo da arte, então, é por isso que grande parte das mostras que eu faço, a questão da identidade está sempre presente, eu estou sempre buscando resposta pelo olhar desses artistas, né, quando você vê uma obra e vê uma pessoa que não representa só o mar e faz uma coisa mais abstrata, você diz, uau, né, de onde ele veio com isso, né, a década de 80 marca um pouco dessa abstração com alguns artistas e isso é muito curioso, a Célia narra isso no livro dela, eu acompanho, e somente hoje a gente tem realmente uma cepa de artistas que estão deixando tanto essa questão da praia quanto a identidade quanto, outra coisa que eu não falei, esse regionalismo, né, tão forte e que, às vezes, é reducionista. Todo o meu louvor ao movimento armorial, né, todo o meu louvor à sua suna, aos grandes personagens que constroem essa ideia, essa nordestinidade, né, mas eu acredito que isso, de certa forma, empaca alguns saltos, porque, né, você se acostuma muito facilmente a ter nas mãos aquilo que você já é, então você não busca pesquisas, você não tem outros referenciais, você não tem outras matrizes e você meio que torna isso caricato, o que é pior ainda, são as consequências de se assumir um regionalismo de maneira identitária e senequanon, né, você carica, você torna ele caricato, né, a baiana, né, o guerreiro, o guerreiro, o guerreiro, o guerreiro, o guerreiro, a enésima potência, isso é muito chato, mas, enfim, há artistas que desconstróem isso, né, Delson é um bom exemplo, né, ele consegue, por exemplo, manter uma paleta de cores muito ensolarada, né, por assim dizer, muito cheia dessa luminosidade que nós temos aqui no Nordeste, trabalhando com materiais que nós temos também, enfim, ele pesquisa tudo isso, mas ele vai para outros campos, ele vai para abstração ou para não figuração, como ele gosta de dizer, e ele explode esse regionalismo em milhões de, né, ele fricciona isso com outras esferas. Rafa, não sei se eu respondi, viu, mas certamente não confundi. Não, foi, não, foi nada confuso, foi ótimo, e acho que é muito bom ouvir isso, e acho que é muito bom, e outros curadores, não só do Nordeste, mas, por exemplo, do Sul, do Brasil, e do Norte, né, que muitas vezes é relacionado com a ideia de Amazônia, também nas suas falas problematizaram isso, e no meu lugar, enquanto sudestino, você, eu falava, eu fiquei pensando o quanto é importante também nós, aqui do Rio, de São Paulo, também precisamos olhar para a nossa produção de arte de textual, curatorial, e também se desregionalizar, né, porque, assim, muitas vezes, quando se pensa Rio, se cai num outro clichê, que é a qual? A praia, o hedonismo, o prazer, ou, por exemplo, uma brincadeira que vários amigos do Rio fazem quando vão numa exposição em São Paulo e tem muitos trabalhos com concreto, e aí fala, ah, vem esse povo de São Paulo fazer trabalho com concreto, que é algo mais paulistocentro do que o clichê da cidade, concreto, a selva de pedra, então, acho que é importante esse lugar de... Brutalistas. É, é importante esse lugar de negociação da nossa identidade, você citou o Delson, que acho que é um exemplo ótimo, que é um exemplo icônico, antes de a gente gravar, a gente está falando da Marta Araújo, que acho que a Marta é um exemplo legal, porque é um trabalho que não cai, a meu ver, você deve conhecer melhor que eu, claro, nenhuma barriga, um estado identitário, entendeu, assim, podia ser uma pessoa na Noruega fazendo aquele trabalho, né? Eu não vou criar, eu não vou rampear, né? Quem consegue sair melhor dessa... Claro. Né? Dessa caixa, por assim dizer, que é o regionalismo, nesse caso, aquele que fecha, né? Mas a Marta, ela consegue, por absoluto, eu acho, pelas obras que eu conheço, Desde a época, enfim, daquelas grandes formas com espinhos, os macacões que colavam, né? Ela também tem outra fase de instalações, outra com imagens que ela borda. Você pode pegar uma Marta Araújo e colocar em qualquer lugar do mundo que as pessoas vão ter uma visão, talvez, de si mesmo, o que eu acho que é um dos princípios do universalismo. Você não pensa num local específico, você, a obra, ele vira, né? Um espelho. Eu acho que é um princípio muito bacana. Então, a Marta consegue fazer isso com muita destreza. Gosto muito do trabalho dela. E que isso, sim, também aconteça. Quando eu penso no Rio, é corcovado, fio dental, gente na rua e agora o Lebron cheio à noite de pessoas sem máscaras. Impossível. Risos pegando essa sua fala superinteressante sobre essa identidade artística que é muito voltada para a natureza, entre aspas, e para os trópicos, digamos assim, eu queria te perguntar se você acha, como você está interessada também nessa desconstrução, se você acha que desse seu interesse pela desconstrução não vem a sua paixão, digamos assim, que eu, assim, se me corresse se eu estiver errado, tá? Essa sua paixão, o seu interesse pela chamada arte urbana e pelo muralismo. Porque você tem alguns projetos curatoriais e de texto que giram em torno disso, né? Do grafite, enfim, a gente pode entrar na galeria Sesmac por aqui, talvez, né? Essa exposição, você sempre falou que foi uma das que você mais gostou de fazer, da margem para dentro e num das centenas de áudio para o WhatsApp que a gente trocou, você falou uma frase que me marcou muito, você falou assim, não, eu tenho a impressão que às vezes aqui em Maceió a arte urbana nem sempre é resistência, muitas vezes ela é decoração. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, qual que é a importância dessa produção na rua e certamente, né? Não tem como você, vou dar um exemplo absurdo, grafitar na areia do mar, né? Assim, você vai grafitar em uma superfície, né? Assim, arquitetônica, muitas vezes concreto ou mesmo prédio tombado, seja, mas como é que, assim, qual que é a importância dessa produção, talvez, para quebrar com um certo regionalismo e quais que foram os desafios quando você fez um projeto como esse, o da margem para dentro em 2019, em que você levou o pessoal do grafite para dentro da galeria Sesmac que você tem coordenado? Então, tá bom o áudio agora? Melhorou? Tá bom, tá ótimo. em relação à arte urbana, eu sempre, bom, minha área de excelência enquanto professora é a história da arte, né? E, estudando, a gente vê que realmente a arte urbana, ela se coloca como, talvez, um modus operandi contemporâneo, o mais democrático, né? O mais democrático e aquele onde você tem algumas questões muito interessantes a serem pautadas. A questão do coletivo, a questão do anonimato, a questão da impossibilidade da venda, né? A negação do comércio, a negação da galeria, a negação do processo institucional de compra da obra, né? Então, eu acredito que a arte urbana, ela tem, e também a junção com uma certa poética dentro do ambiente urbano, né? Lembrando que a arte urbana, ela não é só o grafite, né? São intervenções de variados tipos, mas aonde a gente conhece mais o grafite, porque é aquele que nos chega com mais sistemática. Então, foi essa paixão através dos estudos que, através da qual a arte urbana me chegou. E de alguns anos passados para cá, eu tenho visitado pelo menos uma vez por ano a cena paulista, né? São Paulo. Porque quando você mora na cidade como Maceió, você precisa respirar. Então, né? Você não tem como não ser tomado pela arte urbana, pelas intervenções, pelas performances, e tudo isso é muito bacana, porque você vê quantas pessoas participam desses eventos, por assim dizer. Quantas pessoas vão, por exemplo, no Beco do Batman e que nunca iriam à galeria. Então, eu como professora, eu como sendo uma pessoa que tem interesse profissional em que a arte chegue a mais pessoas, comecei a enxergar que a arte urbana talvez fosse o modo mais democrático e daí comecei a pesquisar mais a fundo, né? E perceber que em Maceió isso não acontece. Por quê? Se nós ainda estamos no processo, se ela coloca isso, acho que no começo do livro dela, faz uma situação esquecida o nome do autor, todos os lugares chegam, todos os lugares chegam em um certo ponto à mesma condição. Mas cada lugar tem seu tempo, né? Então, por exemplo, para nós, o que é arte moderna? Será que os artistas já compreendem a construção que foi feita pelo modernismo? Será que eles conversam? Será que eles têm noção do que houve? Um do Champ, né? Que o mais importante, como diria Tom Wolfe, não é ver para crer, é crer para ver? Então, a arte urbana, eu acredito que ela seja muito emberbe ainda, né? Isso porque os artistas, eu não sei, existem algumas crues, né? As trupes, as crues, existem, mas elas são muito tímidas, elas são muito tímidas, elas não ocupam grandes paredões, elas não estão espalhadas por toda a cidade, né? No geral, o que a gente vê são espaços que foram autorizados pela prefeitura, pelo Estado, e no qual há uma chamada, há uma convocação para que artistas façam a pintura lá. E eu entendo a arte urbana muito bem. É arte urbana? É, está no lugar público, mas eu vejo a arte urbana como sendo manifesto contra o processo de institucionalização na sua origem, né? Quando você pega um Kate Hearing lá nos metrôs de Nova York, quando você pega um Banksy que ninguém conhece, muito bem que esse processo de institucionalização já vem sendo feito de um bom tempo para cá. Pegue os gêmeos, por exemplo, pegue toda essa trupe brasileira que está agora mundialmente famosa, isso já vem acontecendo, mas na sua origem eu acredito que a arte urbana tem esse poder de ir contra o Estado, de certa forma, de quebrar o establishment. E isso é muito importante em situações como a nossa, aonde nós vemos um engessamento muito grande em função, inclusive, da ausência de políticas culturais. O artista que se rebela, já que eu não posso fazer nada, tem um amigo meu que adora dizer isso, já que a gente não pode fazer nada, a gente vai lá e afunda o pé na jaca. Então, a arte urbana para mim é esse afundar o pé na jaca de maneira estética, de maneira crítica, de maneira a estabelecer a sua identidade por cima da identidade que você sequer acredita ou que você não bota muita fé. Eu acho que é um ato de revolução. Então, muito bem, dito isto, por que eu gostei tanto da exposição lá que eu consegui emplacar, que nós conseguimos, que é um projeto da extensão como um todo, emplacar na Galeria Sesmac? Por quê? A princípio, esses artistas, eles precisam ter visibilidade. Não adianta eu dizer que é revolução, mas quando eu sei que, por exemplo, uma lata de spray custa R$26,00, e o cara vai estar lá comprando, não sabe muito, vai ser perseguido pela polícia, pode ser... Enfim, a gente sabe de todos os riscos, dores e delícias da arte urbana. Então, é uma coisa que, a princípio, o cara precisa ter meios. Inclusive, dizem que a arte urbana no Brasil é única porque ela mescla justamente o uso da tinta spray com a tinta que, para nós, sai mais barata. Mas, então, eu conheci alguns artistas que já trabalhavam de maneira contratada, por assim dizer, por clientes muralistas, mas que tinham essa avolição, por assim dizer, de fazer algo por desejo próprio, sem uma temática, sem um arquiteto que diga, olha, eu quero uma parede no qual se tem aí representado um manguezal. Aqui se trabalha muito com parcerias com arquitetos. Então, é uma parceria bacana, porque valoriza os artistas, eles conseguem estabelecer uma vida econômica, mais ou menos, sei lá, mas eu queria dar essa oportunidade para que eles pintassem uma parede inteira, nesse caso, cada artista recebeu uma parede, foi o que a gente conseguiu, foi o design espográfico que nós podemos fazer da melhor forma possível. Uma parede de 2,40 por 8 metros, grande, bacana, e é onde eles pudessem colocar o que eles quisessem. Então, foi a ação direta na parede e eles, se eles quisessem, poderiam colocar telas, porque a maioria dos muralistas daqui também produzem telas e sobrevivem às vezes dessas telas, visto que nem todos são chamados pelos arquitetos. Então, por cima das paredes pintadas, houveram telas, quem quis colocou, e essas telas estavam havendo, já que a parede não podia sair de lá. Claro que alguns foram chamados a partir da parede, não só tivemos alagoanos, por exemplo, o Tars, acho que você conhece da Mona Lisa, da Mona Lisa, que se agacha, essa do funk, ele participou e foi chamado aqui em Maceió mesmo para pintar uma parede, teve clientes aqui, então, uma coisa interessante, eu achei que seria bacana, e esse foi o objetivo, dar visibilidade a pessoas que estão justamente à margem dessa cultura, do quadro, da moldura, da esculturinha, e que tem muito talento, e que tem muito talento. E, assim, teve uma coisa muito bacana, esqueci de falar, desculpa, viu, Rafa, que foi a vivência, como eram paredes feitas dentro da galeria, os artistas tiveram a oportunidade de fazer uma vivência coletiva, o que a gente sabe que acontece em muitos outros lugares, mas que aqui a prática é muito recente, não acontece tanto, e com tamanha força, porque estava ali cheirando a tinta do outro, praticamente, dividindo materiais, dividindo pincéis, rolinhos, aprendendo novas técnicas, um ajudava o outro, comiam juntos, né? Então, foi uma vivência muito bacana, foi um momento muito bonito da galeria. É, você criou um senso de comunidade, digamos, que acho que é muito importante também. Daí, Carol, eu queria te fazer uma pergunta justamente para nessa direção, eu queria que você contasse mais sobre a história da galeria, como tem sido seu trabalho lá nos últimos dez anos, porque pelo que você me enviou, pelo que eu pude me pesquisar, se tornou pouco a pouco um lugar muito importante em Maceió para a experimentação, e queria que você falasse da galeria em relação a outros equipamentos culturais de Maceió. Tem a Pinacoteca, por exemplo, mas claro, pela minha ignorância, como eu nunca fui a Maceió também, e acho que seria legal talvez você falasse sobre a galeria em relação a outros espaços, que espaços tem, por quais espaços você fez projetos, como que a galeria de certa maneira se diferencia dos outros, porque eu tenho a impressão pelo que você me mandou que você me parece ter muita liberdade assim também do que fazer, como fazer, eu queria que você contasse um pouco sobre esse processo de ser uma curadora de uma instituição, na verdade. Ok, Rafa, agradeço pela pergunta, até porque, assim, uma coisa que a gente também precisa falar sobre os equipamentos culturais de uma cidade, de um estado, enfim, no caso de Maceió, porque eu não conheço toda a Lagoa, apesar de Alagoas ser o menor estado do país, né? Falta muito, falta o sertão todo que eu não conheço, meu Deus, a Grécia, uma grande parte, mas vamos lá. Em Maceió existe, já existiam, na década de 80, nós temos aí algumas galerias que foram famosas, acho que o Lula Nogueira, que é um artista que teve uma, o Rogério Gomes teve outra, o professor Douglas Zaprath teve outra, mas que tiveram uma história que antecede a minha, então eu não cheguei a fundo a pesquisar sobre esses momentos das galerias privadas anteriores à década de 90. Em relação aos espaços públicos, você já citou um, que é a Pinacoteca da Universidade Federal de Alagoas, que fica ali no centro, em frente à Praça Sinibu, e que sempre teve, ela passou por um momento desativada, depois teve uma reforma, e voltou sob cuidados do Rogério Gomes, que também é artista, depois outros responsáveis, até voltar a ser desativada, estar desativada atualmente, acho que por conta de infiltrações, eu não sei muito bem. é talvez o principal local onde a gente conseguia ver, espero que volte rapidamente, espero que passe a pandemia e volte, grandes artistas, nacionais, internacionais, Paulo Brusque, por exemplo, onde é que a gente vai ver o Paulo Brusque? Na Pinacoteca, e que trabalha sob uma forma de edital, então editais que eu já participei, inclusive, como avaliadora, que chegam do Brasil inteiro, que é uma coisa muito bacana, então espaços públicos. Na Pinacoteca, temos o espaço Teobrandão, que é o museu que foi feito em homenagem ao nosso folclorista, Teobrandão, que tem exposições, mas o pé direito é muito baixo, então mais fotografia ou instalações. Temos o MISA, que é o Museu da Imagem e do Som, devo estar, mas temos, enfim, estadualmente falando, a Secretaria de Cultura no Palácio, que tem um corredor, enfim, e um saguão no qual se expõe. Temos um espaço agregado ao Teatro Deodoro, não sei se é administrado pelo município ou pelo Estado, acho que é pelo Estado, mas em relação aos particulares, nós temos aí alguns que valem a pena ser destacados. Minha primeira exposição numa galeria foi num espaço muito simpático, é um ponto de cultura aqui em Maceió, chamado Casa da Arte, que era cuidado pela dona Edna Constan, que faleceu há pouco tempo também, e agora se encontra sob os cuidados do Tito Constan, que é o filho dela. é um espaço que fica à beira-mar, casinha, onde existe um acervo próprio, mas onde exposições muito interessantes eram feitas. Muita gente amiga da dona Edna, porque ela era uma pessoa de cabeça muito bem feita, muito feita. Então, exposições de Delson, de Celso, Suel já expôs lá, meu esposo, e outras tantas, além do papel que a galeria sempre exerceu de promover a arte-educação. Temos a Galeria Gama, que talvez seja uma das mais recentes, e que também, administrada pela Vera e o Dalmo, Gama, Dalmo Lobo, desculpem, Vera Gama e Dalmo Peixoto, e que também é um espaço que se abre a muitos artistas que vêm de fora, de São Paulo, do Rio, muita gente que eu não conhecia, inclusive alguns artistas da arte urbana, Grapicho, Fake, se eu não me engano, teve lá por lá também, e chegamos aí à Galeria do Sesmac, que você perguntou mais especificamente. A Galeria Sesmac de Arte Fernando Lopes, tem esse nome, em homenagem a um artista alagoano, Fernando Lopes, que foi um artista muito bacana, que faleceu em 2011, se eu não me engano, se não me falha a memória, chegou a participar, teve uma exposição individual dele lá, ele ficou muito feliz, porque uma homenagem em vida, é uma coisa que a gente às vezes não vê tanto, infelizmente. E foi assim, um desejo do vice-reitor, do reitor, da instituição, acoplarem a um espaço que já estava crescendo, se transformou no centro universitário, um espaço de cultura. A gente sabe que algumas instituições particulares não realmente valorizam isso, mas felizmente esta instituição e assim, eu abro o peito para falar, não estou fazendo marketing barato, assim, né? o SESMAC sempre precisou por uma formação muito holística. Então, quando a gente conseguiu colocar essa galeria de pé, foi um marco para a cidade, para o estado. Eu não trabalhava ainda na extensão, então, eu era convidada, assim, quando um artista queria expor e ele me chamava em particular, e aí o SESMAC tratava comigo, olha, Carol, como é que a gente vai fazer? Mas isso começou a ser tão constante, né? Como eu falei, nós não temos tantos curadores em Maceió profissionais. Claro, você pode chamar um amigo, né? Olha, amigo, você gosta do meu trabalho, vem curar meu trabalho? Não vai curar teu trabalho. Vai botar teus quadros na parede, tuas obras de pé, mas não vai, talvez, conseguir fazer uma narrativa ou criar um percurso de interesse conceitual. como esses convites começaram a ser muito constantes e eu acabei também me envolvendo com outros projetos, né? De arte e educação, levando os alunos, enfim, tem uma série de coisas aí, cursos que eu ministrei, aí eu entrei para a extensão universitária e aí praticamente como eu sou responsável pelo núcleo de visão cultural, a galeria está sob minha, meus cuidados. Isso não absolutamente impede que outros artistas querendo, olha, eu quero que fulano seja o curador, né? Claro, obviamente, mas é de fato um espaço assim onde a gente tenta criar, digamos assim, uma missão da galeria, poderia chamar de missão, criar um aporte para se criar em diálogos transversais entre tempos, entre feitios, entre técnicas, entre temporalidades, porque como eu falei para você, tem um artista que está lá ainda no regionalismo, mas tem um que quer explodir com isso, quer fazer uma super exposição contemporânea, com luz, com uma coisa bem mais audiovisual, como nós tivemos a do Rogério Gomes no fundo do poço, que foi somente uma instalação na galeria toda, com projeção, com áudio, um ambiente muito climão, assim, então a galeria busca fazer isso, resgatar alguns artistas que estão esquecidos, porque esse resgate vale a pena, o próprio Fernando Lopes, Fernando Bismarck, Hércules Mendes, são alguns artistas que estavam, digamos assim, Beto Leão, enuviados, e que a gente trouxe de volta, mas também adicionar outros, garimpar outras possibilidades que, como eu falei, podem vir a construir e desconstruir essas matrizes do que nós chamamos, talvez, identidade. Então, é uma galeria experimental, por assim dizer. Claro que nós temos algumas mostras mais institucionais, biográficas, por exemplo, mas aonde sempre há um cuidado muito grande na criação de um circuito conceitual, né? É o processo da montagem, você estabelecer uma ideia, desenvolvê-la, ver como vai ser feito o design discográfico, quais são os artistas que vão estar atrelados a esse tema ou não, se vai ser um individual. Então, é uma galeria que trabalha com muita seriedade nesses processos profissionais no qual qualquer outra galeria poderia ser inserida como exemplo. E, no caso, você que é a responsável, digamos assim, atualmente pela programação da galeria, certo? Tanto das esforças individuais quanto das coletivas, né? Exatamente. A cada semestre nós fazemos uma programação, né? Mas, claro, pensando sempre que essas programações podem sofrer mudanças em acordo, por exemplo, alguma data especial, alguma data comemorativa que a gente deixe passar, né? a princípio, no começo do semestre. Então, nós temos um norte, pelo menos duas ou três exposições bem amarradinhas, mas aonde algumas outras coisas cabem, até porque são coisas que surgem quando você tem uma galeria atrelada a um espaço que é de educação, né? Então, algumas mostras mais ligadas, por exemplo, mostra de produção dos alunos, né? Uma coisa que surgiu numa disciplina, deu muito certo e a gente quer inserir naquele semestre. Então, são exposições que, às vezes, a gente insere e que dão muito certo porque a visitação... Nós colocamos trabalhos dos alunos, né? Esses trabalhos quando valem a pena e o que gera um profundo interesse. A gente está criando uma geração de pessoas e acho que isso é o mais importante na galeria, uma geração de pessoas que têm acesso a um espaço cultural, a um equipamento cultural, né? Muitas vezes eu faço, eu medio as visitas, né? Das exposições que eu faço à cooperadoria e pergunto, olha, gente, quem já foi a um museu ou a uma galeria? E ninguém levanta a mão, né? Isso é muito sério, assim, muito grave. Então, a gente tem essa oportunidade de vincular uma formação específica que seja medicina na área da saúde, na área das exatas. Há uma visão também da cultura que é essencial a todos nós. Nós estamos vendo isso mais do que nunca durante essa pandemia. Se não fosse a arte, né? Cinema, vídeo, literatura, que seja Netflix, novela, né? Visitas virtuais a museus, cultura, né? E aí eu coloco tudo, porque não sou desse reducionismo. Funk não é cultura, vai dizer isso para um carioca, né? Então, nós temos essa oportunidade de criarmos um olhar, lá no comecinho de uma vida que seja acadêmica e estimulá-lo a frequentar outros espaços. Eu sempre indico, indico programações, olha, vamos manter uma agenda, a gente vai dar dicas, né? Olha, tem a Pinacoteca, tem a Casa da Arte, tem a Gama, leva os alunos também para outras instituições, né? Outros equipamentos culturais. Então, é um processo didático também de construção do olhar, que para nós é importante, entendeu? Eu não sei, por exemplo, em São Paulo, se isso é tão importante, porque, como eu falei, a arte está em todo canto, né? Quando tem uma Bienal Internacional, todas as galerias funcionando ao mesmo tempo, acho que no Rio também, muita coisa, né? O tempo todo, mas aqui essa construção se faz necessária. Ela é uma construção. Mas eu acho que também, enfim, eu falo pela minha própria experiência, né? Uma pessoa que é do Rio, mas foi criada no subúrbio, que sei lá, a primeira pessoa a levar minha mãe no Centro Cultural, que foi o Centro Cultural Banco do Brasil, fui eu. Depois comecei a trabalhar com curadoria, entende? Então, é uma cidade assim, que é grande, pensando no Rio de Janeiro e pensando no Sudeste, né? Os equipamentos estão ali, mas mesmo assim, muitas pessoas não se sentem autorizadas a atravessar certas fronteiras invisíveis e às vezes reais e entrar naquelas instituições. Então, se você está falando de certa maneira, é um programa de, claro, de pensar a galeria como um espaço experimental, né? Então, por exemplo, tem uma coisa que é interessante, sei lá, 2010, a mesma exposição, essa Lagoa as Raízes Imaginárias, eu tenho aqui notado. Depois você fez a Gélio Novaes, Rogério Gomes, Filho Intervenção, Hércules Mendes, nem ano passado também teve essa ânima alagoana de mais literatura. Então, acho que é de você pensar muitas maneiras de você usar a galeria e estimular os alunos e alunas a verem coisas muito diferentes, né? E daí, Carol, queria só te fazer uma última pergunta antes de a gente passar para as imagens que você trouxe, que eu nem tinha notado aqui, mas eu fui percebendo na sua fala e ficou muito óbvio agora para mim, que é qual é a relação que você vê entre curadoria e educação, porque isso é muito bonito na sua trajetória também. Você começou a dar aula muito jovem, você trabalha na extensão, a galeria é parte da extensão universitária, acabou de falar que algumas visitas guiadas você mesma faz, então qual que é essa interseção para você entre curadoria e educação ou até que ponto também para você toda curadora também não é ou deveria ser uma educadora também, sabe? Pois é, então, eu vou dizer de uma maneira bem pessoal, tá, Rafa? Bem pessoal mesmo, assim, eu nunca separei uma coisa da outra. Num sentido inicial, eu acredito que o curador, ele a princípio, ele está se educando, né, para entender uma outra pessoa, um outro contexto, um outro olhar, um outro tipo de beleza, e se educando para construção de narrativas. Se educando, ele também passa a ser um educador para o artista que ele está fazendo a curadoria, né? eu já fiz algumas, assim, curadorias nas quais os artistas disseram, olha, eu gosto de fotografia, eu tenho, sei lá, cinco mil fotos, mas eu não sei organizar um conjunto de maneira, né, lógica, de maneira coesa, harmônia, coesa, obrigada. então, eu acredito que também nesse sentido nós atuamos como educadores ao propor, não dizermos, olha, é dessa forma, mas será que a partir disso, o que você estava pensando? A gente meio que dá uma pista, né, para o artista das coisas que a gente vê. Se ele compra ou se ele não compra, é uma questão muito do artista e de como a gente está vendendo esse peixe, por assim dizer, a gente enxerga ali, olha, o cara está fotografando texturas, 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 será que ele não está pesquisando mais uma coisa mais abstrata ou mais uma questão do processo do que propriamente a fixação de uma realidade? Talvez ele próprio não estivesse enxergando isso, né? Olha, eu gosto de trabalhar com materiais experimentais, vamos partir para uma... Quem sabe a gente faz uma instalação com os teus trabalhos, se a gente juntar tudo o que você faz numa grande coisa, ele nunca ouviu falar sobre instalação, então a gente... Eu me vejo nesse papel às vezes de estar ensinando, né? Com toda a humildade que a gente tem que ter nesse processo, claro, né? Não é chegar... Olha, isso eu acho assim, o O, né? Curador que chega e impõe, vai ser assim, vai ser assado. Muito bem que algumas instituições exigem dos curadores que sejam exatamente isso, especialmente quando são curadorias de caráter mais historicista, né? Não dá para você ter muita variação em cima de coleções fixas. Vem uma mostra de caravagem, o que o curador vai fazer? Ele vai montar, né? Se bem que teve até aquela do... Não sei qual foi, Leonardo da Vinci, um bem experimental, assim, achei tão legal, né? Isso é um curador por detrás, né? Adaptando a obras a pessoas que têm deficiência visual, enfim, motora. Existem milhões de formas de se preparar neste ano. Acho que é isso que a gente pode falar sobre curadoria. É uma condução mediada pela intenção do artista. E mais, né? Para além dessa conversa com o artista, eu, particularmente, eu tenho essa vontade muito grande de que aquela exposição seja compreendida, né? Eu nunca me neguei a me colocar também como mediadora. E, de certa forma, eu acredito que isso é muito importante. Por quê? Nem sempre a gente tem a chance de produzir um catálogo. Nem sempre os textos que a gente coloca quando esse catálogo é feito são lidos ou e compreendidos. A linguagem da arte, ela exige um certo hermetismo, né? Se eu falar dicotomia, se eu falar polissemia, se eu falar rizomático, pensamento rizomático, não é todo mundo que vai entender isso, né? Então, acredito que seja importante o curador se abrir também, sempre que possível, a talvez esse bate-papo com outras pessoas que vão visitar uma mostra que ele organizou para que ele possa, ao mesmo tempo, traduzindo o artista, chegar a ele próprio, né? Então, é um ciclo, né? Eu me estudo, estudo artista, ensino, e isso volta para mim porque todas as pessoas dão retorno. O artista dá retorno enquanto, né, é a pessoa que vai dar a martelada final, bater o martelo final sobre um projeto curatorial. Os visitantes vão dar também a sua opinião quando e se compreenderem aquela mostra. Então, eu acho que o papel didático de um curador, ele deveria permanecer dentro da alma, né, do nosso cerne. Eu sei que os curadores, historicamente, são pessoas insuportáveis, né? Assim, tem uma pá de gente... Fala sério, Rafa, que isso não é verdade. Uma pá de gente... Não é verdade, como assim? É verdade, fala sério. Curador é... Ó, curador é gente chata, né? Mania de falar difícil. Era? Olha, eu vou te falar, eu não falei isso. Eu tinha um caderninho que eu escrevia palavras, palavras, assim, né? Um dicionário da curadoria de Carol Guzmão, né? Porque eu sou apaixonada por alguns termos, eu citei três deles. Então, assim, precisei baixar a minha bola de linguagem para poder me tornar mais acessível. Como eu falei, é um processo de aprendizagem e de paixão e de compaixão também pela falta de entendimento do outro, sabe? Algumas posturas são muito elitistas, eu não sou muito adepta desse tipo de comportamento curatorial, sabe? Ótimo, ótimo, Carol, muito bom. Vou mostrar aqui as imagens que você trouxe, vamos ver se vai travar tudo ou não. Toma cuidado só para não colocar o dedo no buraco do microfone aí. Tá, beleza. Vamos ver se vai. Foi, muito bem. Você trouxe duas imagens, queria que você contasse para a gente como você escolheu essas duas imagens, o que elas são importantes para você. Então, olha só, essa imagem é uma imagem muito querida, a princípio, porque é uma obra que me pertence, né? E não por isso, foi feita pelo José Paulino, que é o artista que eu investigo no meu processo de construção da dissertação de mestrado. O José Paulino, ele é tido como o primeiro retratista das paisagens de Maceió. E assim, ele a princípio veio para Maceió, mas ele é alagoano, mas tentou fazer engenharia, se não me engano, na Bahia. O pai faleceu, ele voltou para Maceió e ele conservou, de certa maneira, um traço muito regulado pela precisão geométrica, né? Por uma paleta muito repetida, assim, muito constante de cores. Ele criou, talvez, no começo do século XX até a metade do século XX, uma certa visualidade que até hoje ecoa nas imagens que nós vemos nos cartões postais de Maceió. Essa linha do horizonte aonde sempre se vê o mar, essa areia molhada, o coqueral, ele colocou pela primeira vez na nossa visualidade, na nossa construção de uma certa visualidade alagoana, quais seriam os elementos que seriam sempre repetidos. Então, ele tem esse valor muito importante na construção histórica da nossa visualidade. Então, foi por isso que eu escolhi o Zé Paulino, assim como ele, Otávio Brandão, também, falando sobre esses mesmos aspectos naturais. E, como eu falei, veja bem, é uma paisagem na qual os aspectos humanos são quase totalmente alididos. se não fosse essa pequena jangada aí do lado direito, nós não teríamos nenhum indício praticamente da ação humana, da cultura humana propriamente dita. Então, ele estava, é um outro fato que eu vejo de muito bacana na obra do Zé Paulino, no limiar entre o aparecimento de uma maceió que se apresenta de maneira natural, mas, ao mesmo tempo, na linha, ali na corda, na ponta da agulha, do desaparecimento dessa mesma paisagem em função da ocupação por edifícios, por casas, mais à frente pelos hotéis. Então, é uma maceió resguardada, né? É um paraíso, talvez. É por isso que eu gosto tanto. E, claro, tem uma importância aí de ainda se ver na obra do Zé Paulino algumas tendências que nós temos no princípio da nossa visualidade como um todo nacional da Escola de Belas Artes francesa, né? Muitas regras, perspectiva, muita técnica, o dom do desejo, o dom, meu Deus do céu, eu falei a palavra dom, meu Deus do céu, vou me bater três vezes aqui. A técnica, né? Então, tudo muito regulado, nada é à toa, nada é à toa. Lembrando que isso foi pintado na década de 50, né? Então, Alagoas no seu próprio tempo aí, enquanto em São Paulo já estava explodindo talvez linguagens bem mais experimentais no Rio de Janeiro também. Então, veja bem, essa é a nossa maceióda da década de 50. Eu adoro também esse quadro e essa pequena, para mim pequena, mas também das pessoas grandes, tragédia do coqueiro, né? Do gogó da Ema. Você já ouviu falar no gogó da Ema? Não, me conta do gogó. Então, o gogó da Ema, ele ficava na ponta do que nós chamamos da Ponta Verde, que é um bairro, né? É um bairro aqui, enfim, entre a Pajossara e a Jatiuca. E na ponta da Ponta Verde existia esse coqueiro que fazia essa, tinha esse formato, né? Muito pouco usual para coqueiros no seu tronco. Minha avó falava que era um local onde somente os mais afoitos casais iam visitar, né? Era um local de encontros para namoradinhos que queriam escapar da mamãe e do papai e que pouco a pouco se transformou assim num cartão postal de Maceió. Tanto que o mar começou a bater, ele começou a cair, veio o prefeito, colocou cabos, tentaram colocar armações, mas ele, enfim, desabou. Mas, até hoje, é uma das imagens, um dos símbolos, por assim dizer, da nossa paisagem maceoense, o Gogó da Ema. Tem até lenda, depois eu te mando o link, que mistura a história do coqueiro com histórias caitées, entendeu? É muito bacana, é muito forte a imagem do Gogó da Ema. É javanca, música, enfim. A outra imagem que você trouxe é essa aqui, né? Pronto. Essa é a Renata Voz, né? A primeira individual dela, eu fiz a curadoria na Pinacoteca, e essa, não fui eu que fiz a curadoria, até notei o nome do curador aqui, para não esquecer, foi no espaço Gêner Augusto, lá em Aracaju, em 2014, tá? Curada pelo Ariel Araújo. A Renata Voz é, bom, eu trouxe duas obras que se conversam, só que por pontas diferentes. isso porque eu sabia que, de certa maneira, eu acabaria falando sobre isso, esse encontro entre, né, o passado e o presente, que são coisas que nos interessam enquanto alagoanos, enquanto pessoas que estão em busca de identidade. Como é que a Renata, né, pressupondo tratar aí, também, de uma paisagem, de uma cidade, nordestina, de uma capital, que fica à beira-mar como Alagoa, como Maceió, vai tratar a paisagem, né, a abordagem dela é completamente outra, envolvendo elementos que tem, tem uma ligação com o Zé Paulino. Temos um barco, temos a cor azul, temos a água, mas temos edificações. As edificações estão embaixo da água, né, ela vai trabalhar com a cianotipia, que é uma técnica de impressão fotográfica, que ela tem, ela sempre pesquisou processos fotográficos, e nessa exposição ela vai questionar a cidade, né, a cidade come as suas águas, no caso, o Rio Sergipe, ou o Rio Sergipe devora a paisagem urbana. Então, eu trouxe a Renata porque ela coloca a questão da paisagem num outro ponto da discussão. Enquanto o Zé Paulino inaugura Maceió com a apresentação daquela pintura Olho Sobre Tela, a Renata procura justamente problematizar a dissolução, né, o desaparecimento dessa cidade, de que maneira ela se dilui, de que maneira esses circuitos, esses limites são perdidos entre a água e o espaço construído. Então, no lugar da apreciação passiva, né, da visualização da abordagem passiva perante a paisagem, a Renata toma um lugar de proposição, de pensamento ativo, fluido, né, inclusive um pouco de caráter imaterial, já que tudo isso vai se despedaçando, acredito, ao longo da exposição. Foi em Aracaju. Eu trouxe porque são duas pontas de uma mesma problemática. Não, muito bom, e você acabou de fazer uma curadoria, com duas imagens, é maravilhoso, né? Obrigada! Não, é sério, é muito bom, porque, claro, esse momento é um desafio, né, cada pessoa traz o que quer, um pouco, e acho que você foi uma das poucas pessoas que pensou essa lógica de ter duas imagens em uma, em diálogo com a outra, e, claro, tem tudo a ver com sua trajetória, com a sua relação com a cidade, tem tudo a ver com o seu mestrado, também, com a sua relação com a arquitetura e o urbanismo, né? Então, assim, é muito bonito ouvir. E fiquei pensando, vou parar de compartilhar aqui, mas fiquei pensando como seria legal ter as duas numa exposição, lado a lado, com outros trabalhos, enfim, seria legal. Pois, olha, planos para curadorias não me faltam, sabe? Pipoca, assim, pá, fico louca, louca. Eu preciso fazer uma curadoria do Zé Paulino que não tive a chance ainda, porque as obras, né, são muito espaços, ele foi muito profícuo na vida dele, vendeu muito, mas, infelizmente, morreu muito pobre. Mas eu pretendo reunir algum dia esses acervos, sair catando gente que tem obra e fazer uma curadoria e na qual ele converse com outras pessoas que têm essa abordagem com a água, porque a água aqui, olha, é o que não falta. É céu, água, coqueiro, vento, mar, luz, né? É muito presente, mas, como a gente viu com a Renata, a gente tem, a gente tem, se pode fazer outras abordagens aonde seja visto por uma questão mais, digamos assim, contemporânea, mais problematizante, né, mais conceitual. Sim. Carol, antes de a gente te despedir, queria partir para a pergunta surpresa. Meu Deus, se eu não souber responder, eu já te disse, né? Vou dizer que vou perguntar para os mestres de um doutorado. Vai saber, sim. É porque a cada sete curadoras ou curadores que eu entrevisto, eu mudo a pergunta. E você é já do meu quinto bloco, né? Estamos aí rumo aos 35 curadores entrevistados já. Daí, minha pergunta é muito simples. Eu queria que você dissesse para mim, para a gente, né? Duas publicações, vou mudar a palavra, dois textos. E texto no sentido amplo, tá? Pode ser um livro, pode ser um artigo, pode ser uma poesia, pode ser uma letra de uma música, tudo. dois textos que, de certa maneira, acompanham o seu pensamento e fazer curatorial, né? Ok. Ok. Boa pergunta. Então, olha, achei ótima, delícia, não fiquei comendo, ufa! Né? Existe um pequeno artigo de um autor local chamado de Seu Lindoso, que faleceu há pouco tempo atrás. Eu falo, estou dizendo, todo mundo morreu há pouco tempo atrás, mas é fato, de Seu Lindoso, no qual ele fala, eu esqueci o nome, mas acho que a tradição é ruptura. Enfim, eu fico devendo o nome, mas é um texto de Seu Lindoso, né? Que é um alagoano, que tem várias publicações interessantíssimas, muito ricas, sobre culturas periféricas, né? Sobre a questão indígena, a questão africana, e aonde ele vai falar que a nossa, cultura alagoana, ela é mediada por momentos de alternância entre permanência, establishment, ruptura, permanência e ruptura. E, muito bem, acho que toda cultura é assim, mas quem, primeiro, eu ouvi falar sobre isso, no tocante ao nosso estado, foi de Seu Lindoso. então ele meio que me estimulou a percepção histórica, né? De olhar para trás e eu tentar perspectivar em qual momento nós estamos. Será que nós estamos no momento parados aqui? E aonde nós paramos e por que paramos? Ou estamos no momento de mudança, de ruptura? eu acredito que estejamos no momento de ruptura, até a pandemia dar um tempo aí, né? Mas acredito que nós estamos pegando um ar forte justamente pela ação de artistas que têm aí viajado, conhecido o mundo, visitado outras paisagens, buscado outras referências, então acho que o momento é de ruptura. então esse é um dos textos, vou ficar devendo o nome especificamente do artigo, tá certo? Mas eu li lá na pesquisa, lá atrás. E um outro texto que eu achei assim muito bacana, acho que eu devorei em dois dias, foi a Palavra Pintada do Tom Wolfe. Eu acho que eu até citei ele um pouco antes, né? E aonde ele justamente vai falar sobre Pollock e acho que dois críticos muito importantes dessa geração, década de 50, aí nos Estados Unidos, Greenberg, não sei se outro, mas assim, mudou completamente a minha visão, por quê? É como ele fala, né? Ele vai trazer muito seriamente a questão do conceito como sendo uma mediação validadora da estética que se coloca a partir da década de 50, que é mais ou menos o momento onde os historiadores começam a instituir a arte contemporânea. Então ele vai tratar isso com muita propriedade, com uma escrita muito fluida e que na época que eu li eu era estudante eu devorei muito facilmente. Então foi um texto marcante para mim no período. Hoje eu teria outros livros, mas enfim, teria que entrar na... Olha, foi importante por tal... Mas a princípio vieram esses dois. Como perguntei a surpresa... Não, bacana porque você traz diferentes, como você falou, lá do seu começo dos estudos e é muito legal que um tem um pé nessa reflexão sobre o estado de Alagoas, sobre o local, digamos assim, e o outro você vai lá para os Estados Unidos, Paula, Greenberg, etc. E lida com uma coisa que me parece que você é muito apaixonada por que é a pintura. Eu nem falei nas perguntas, mas enfim, você me parece ter uma relação de gostar de pintura e gostar de escrever sobre pintura. Isso, tenho, até porque, olha só, como eu falei, Maceió, Alagoas, ela ainda está num estado assim... Eu não sei dizer em qual temporalidade nós estamos, apesar de estarmos no contemporâneo, mas eu não sei se nós vivenciamos, por exemplo, o experimentalismo de um modernismo paulista, de um modernismo carioca. Alguns artistas, claramente, Marta Araújo, que nós conversamos um pouco antes, é um exemplo de uma figura que vai para outros suportes, mas a pintura ela é muito presente na cultura visual, na nossa visualidade, então acho que não é à toa que eu tenha me atentado mais a ela, é porque ela é o que nós temos em grande parte como manifestação artística, mas notoriamente realizada por aqui. Fotografia vai muito bem e cinema, nossa, está explodindo agora com alguns filmes, com alguns diretores, Werner Salles, Rafael, esqueci o sobrenome agora, a cena audiovisual está muito interessante aqui em Alagoas, mas em relação às artes plásticas, por assim dizer, a pintura ela se destaca e por isso ganha meu coração até outra vir me solapar de vez. Espero que me solapem rapidamente. Carol, queria agradecer muito pelo seu tempo, queria dizer que você é um dos casos de profissionais que eu conheci agora, depois que criei o canal, e quero dizer que foi muito bom te conhecer, mesmo que a distância, trocar ideia, trocar WhatsApp, aprender contigo, aprender não só sobre Alagoas, seria óbvio dizer isso, mas aprender sobre você, enquanto indivíduo, pesquisadora, escritora, curadora, isso tudo, e acho que é um ótimo exemplo, uma ótima maneira de pensar como a gente tem que realmente conhecer cenas artísticas que não são vistas da minha perspectiva, do Sudeste, como cenas centrais no país, ou seja, tem muitos profissionais de curadoria atuando de maneira importante, de maneira pública, eu queria só, sei lá, expressar a minha admiração, desejar tudo de melhor nos próximos passos aí, e esperar que a gente se conheça um dia pessoalmente, né? Muito obrigada mesmo, espero que a gente se conheça, tenho família no Rio, na Tijuca, então, assim, é, eu não vou no Rio muito, não, porque eu não gosto tanto de calor, sabe? E agora tá mais frio, mas tá na pandemia, não tem como. Então é, em 2050 a gente se conhece. Poxa vida, a futura era glacial, né? Não sou muito de tomar sol, assim, fico toda manchada, bom, enfim, problemas, né? Uma nordestina deslocada, mas espero que a gente se conheça, que a gente continue batendo papos virtuais, remotos, e quem sabe um dia um projeto aí, a dois, a três, a quatro, né? de uma curadoria expandida. Maravilha. Eu tenho agradecido. Obrigado a você. Bom, pra quem assistiu a gente até aqui, a gente agradece a presença, essa foi a entrevista com a Carol Guzmão, curadora, baseada lá em Maceió, Alagoas. Fico com o convite pra quem quiser ver outras entrevistas do canal, lembrando que esse canal reúne conversas com diferentes curadores, gerações, práticas e regiões do Brasil. Então é isso, a gente agradece muito a sua presença e até a próxima.